Um estudo revelou aquilo que todos os homens já sabiam e que muitas mulheres ignoravam. O homem precisa sair e beber com os amigos pelo menos duas vezes por semana para melhorar a saúde. Pesquisa também indica que noitadas com os amigos permite cultivar melhor amizade. Um estudo curioso, porém sério, afirma que os homens devem sair para beber com os amigos duas vezes por semana se quiserem reforçar sua saúde. A pesquisa foi realizada por Rodin Dumbar, diretor do Grupo de Pesquisa Social e Evolucionário de Neurociência da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O estudo indica que os homens devem aproveitar as noites com os broters para se socializarem, beberem e rirem juntos. Além disso, a prática de esporte por equipe também é um fator contribuinte para melhorar a saúde masculina. Dumbar ainda diz que eles devem se reunir em um mínimo de quatro pessoas, a fim de colherem os benefícios da amizade masculina. Um outro estudo independente do primeiro, descreve que os homens em grupo se tornam mais atraídos do que sozinhos. Um outro estudo independente do primeiro, descreve que os homens devem ser mais atraídos.